Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez finalmente Total War Warhammer 3 saindo, estaremos jogando uma grande campanha, finalmente eu posso falar sobre esse jogo, que eu tava morrendo de vontade, e seguinte pessoal, o jogo vai lançar em breve pra vocês na Steam, e já digam aí embaixo qual que é o exército, qual que é a facção favorita que vocês viram do jogo até agora, beleza? Seguinte, eu vou mostrar então a gameplay, a gente vai começar uma campanha aqui, eu tô pensando até em fazer duas campanhas paralelas, então deixem aí seus comentários se vocês gostariam de ver mais uma facção paralela a essa que eu tô jogando também agora, beleza? E bom, vou mostrar a cinemática pra que eu possa mostrar pra vocês quais são as facções e como que elas jogam mais ou menos aí, dar um overviewzinho, beleza? Então, bora lá! Esse mundo tem sido fundado por uma tida de energia arcana, o vento de magia se transformou em uma mausão, o Tome de Fates me levou para o norte para descobrir porquê, e me guiou para uma distante fortes, estúpida em água. Uma batalha foi feita lá, mas, o espírito ainda se tornou. Em somente de um portão rompido, a trilha acabou. Foi aqui que o Tome conversou com os mortos. Eles disseram de Urson, o beare-god de Kislev, Lost-in-darkness. Um nobre-prince venturou para o salvar ele, mas ele fugiu do caminho e foi corrompido por caos. O servidor se tornou... Executioner. A única peça, bound-in-Faith-Forsaken, pierced Urson's coração. E assim o beare-god roou. A tide que rompe o mundo. Espíritos! Onde está Urson agora? Ele está aqui, no norte? Ele é o mestre, no raio do caos, no forjo de souls. Ele está vivo. Ele vive. Wasted, e morto- была, Embrace... ...his shadow. Que shadow? A demon? A maestro da escuridão. Eu conheço quem escutou o bear. Belacor. Só um louco vai desafiar Belacor. E ainda... ...a poder de um diabo morto... ...não não há maior prática. Um sombra do sang de ursão... ...briria minha cursa... ...endendo minha servidão... ...a esse escuridão... ...vindo a profissão do seu segredo. Mas ursão está no fogo de souls... ...deep no reino do caos... ...e eu não posso entrar... ...esse escuridão do seu domínio. Todas rotas foram fechadas... ... pelo Maelstrom. Tem que haver um caminho. A tome... ...unveja o spell... ...para summonar um portal. Um para passar o Maelstrom... ...e criar uma porta para o caos. Um conhecimento... ...por que eu preciso de um alimento. Um que está tentado... ... pelo poder do deus... ...e que possui o horário dentro. É, pessoal. Vocês viram aí, né? Então, o começo da história... ...e agora é tudo, né? Nessa campanha... ... sobre o... ...corpo, né? Ouça a salvação... ... desse deus urso aí, certo? Então, falando de deus urso... ...nós temos aqui o Império de Kislev... ...que eu acho que eles são baseados na Rússia, né? Pessoal do gelo e tal. E eles têm montarias de ursos também. Temos os Demônios do Caos... ...que é uma facção que meio que é o... ...é o caos unido. Então, tem todos os deuses do caos ali misturados. E você pode personalizar, né? Esse herói aí mudando a aparência dele, né? Colocando... ...chifre vermelho, pata de slanesh... ...e um... ...sei lá, barriga grande de... ...de Nurgle. Enfim, dá para fazer uns negócios bem doidos nele. Temos o Grande Catei... ...que é um Império Oriental... ...que defende, né? O... ...a região ali com uma grande muralha... ...pra evitar, né? Pra manter as forças do caos pra fora. Temos também, né? Os Reinos Ogreiros... ...não posso falar muito sobre eles agora, né? Eles vão estar disponíveis aí no lançamento. A Korne... ...também o famoso, né? Acho que é o deus mais famoso do caos... ...que é aquele da matança e da... ...da guerra eterna. E ele tem muitas mecânicas, inclusive... ...para você invocar exércitos... ...pra você lutar entre si. Temos Nurgle, que cria pestilências... ...e dá para criar pestilências com efeitos variados também. Então... ...mas as mecânicas interessantes. Lanesh, que seduz... ...e pode converter até umas unidades inimigas. Se não me engano, alguma coisa assim. E também tem os ataques por trás bem violentos. Uma facção de charge. E tem Tzint, que é o cara da magia... ...das mentiras, da manipulação... ...que inclusive pode mudar... ...fazer as facções entrarem em guerra... ...ou trocar o dono do povoado. Literalmente vai... Puf! Pronto! Você não é mais dono do seu povoado... ...porque sim. Então dá para fazer umas brincadeiras desse tipo, certo? Estarei jogando então com a Grande Catei... ...que vai ter as mecânicas especiais da bússola. Vocês vão ver logo logo... ...mecânicas especiais de harmonia. E também estrada de marfim... ...onde nós vamos poder mandar algumas caravanas comerciais... ...que vão ter que lutar... ...e fazer alguns eventos aí... ...para sobreviver. Quase um roguelike... ...a mecânica de caravana. Bem interessante. Certo? Vamos lá então, pessoal. Em Grande Catei tem dois heróis... ...que são os irmãos Dragão. Então vocês podem ver... ...que eles tem forma humana... ...e também tem essa forma de dragão. Então eu vou mostrar aqui rapidão. Dragão... ...of the Iron Wind. Interessante, né? Os dois heróis aí. Eu estarei jogando então com a Miao Yin, certo? Ela tira a corrupção... ...que é muito bom... ...porque a corrupção agora é muito mais forte... ...tem muito mais efeitos secundários... ...que tem ligação com as habilidades especiais dos deuses do caos agora. Liderança contra demônios do caos... ...obviamente ela protege a região. Um pouco mais de munição... ...manutenção reduzida para 50%, só que é muita coisa... ...para infantaria de projéteis... ...e ela tem um sistema de harmonia mais 3 de Yin. Eu vou mostrar isso aqui na campanha. Estaremos jogando aqui na dificuldade máxima... ...onde eu já tentei várias vezes e tomei um pau, mas... ...quem sabe, né? Agora vai. Quem sabe, né? Vamos iniciar a campanha... ...e vamos ver aí a cinemática... ...que vai explicar qual que é a história e qual que é o lado deles. Grande Café. Um grande empírio para o Oeste... ...credido por poderosas criaturas... ...dragons... ...que podem inhabitar a forma humana. ...de a forma humana. ... 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 As construções, mesmo padrão de sempre, né, então nas construções principais você pode passar até o nível 5, nas outras vai até o 3, então, por exemplo, essa aqui de pólvora é bom ter na construção principal, essa aqui da cavalaria também é bom ter na construção principal, beleza? Vamos fazer esse negócio e vamos lá pro pau aqui mostrar um pouco da gameplay contra os rebeldes que estão na nossa frente, certo? A vitória seria incontestável, mas eu acho interessante até pra vocês verem os modelos das unidades, como que elas lutam, as animaçõezinhas de combate, lembrando que aquela história de sangue, né, então sangue e DLC de sangue vem separado, eu nunca entendi muito bem, eu nunca entendi a desculpa, né, que eles dão, enfim, eu não acredito que a desculpa é válida, mas fazer o que, né? Eles estão fazendo isso faz tempo, então a gente vai jogar sem sangue até eles lançarem a DLC do sangue, engraçado que, né, o Warhammer 3 focado nos deuses do caos e tem o Korn que o ditado dele é sangue para o deus do sangue e crânios para o trono de crânios, isso, é isso que eles vivem falando, mas enfim, vamos lá, pessoal Então nós vamos fazer aqui, iniciar o posicionamento, mostrar rapidão os modelos das nossas unidades, nós temos aqui então alguns soldados, deixa eu ver, é o G, é o K, isso, é o K que faz aqui, temos alguns soldados que vocês estão vendo aqui na linha de frente, temos uns outros aqui de... é uma alabarda, é alabarda e escudo, unidades interessantes, né, nós temos aqui a nossa Lady com seus raios poderosos e ela tem umas animações bem legais de combate Mesmo na forma humana, temos os arqueiros fedidos aqui, camponeses, certo? Campones fedido e temos os arqueiros melhores aqui, né, com crossbows e tal Outra coisa interessante que nesse jogo talvez eu consiga mostrar pra vocês nesse vídeo é que agora as armas de fogo realmente estão agindo como armas de fogo, elas atiram reto, então você não... acabou aquela história de você botar pra trás, né, e agir como se fossem arqueiros E falando em botar pra trás, pessoal, vocês podem notar que tem o símbolo de Yang nas forças, nas forças corpo a corpo e tem o símbolo de Yin, de longo alcance O que que é isso, pessoal? Então, quando você ativa, você ganha um certo bônus, e esse bônus aqui pras unidades de Yin é mais 24... eu acho que é 24% de velocidade de tiro, certo? E o que é muito, muito bom, e bastante liderança Pra as de Yang, que são corpo a corpo, então eles vão ganhar, então, mais defesa corpo a corpo, 12, que é um valor bem grande, e também liderança, certo? E como que você ativa esse bônus? Basicamente você tem que ter uma unidade de Yin perto de uma de Yang, tá vendo? Agora todo mundo tá ativado Então, fazer um exército um pouco mais balanceado pode ser uma ideia mais interessante, certo? Este balão aqui, que eu acho que eu não mostrei pra vocês, basicamente é uma artilharia, certo? E ele tem uns snipers ali em cima atirando também, mas o principal é esse lança-foguetes que tem aqui na frente Certo? Vamos lá então, pessoal, mostrar aqui a gameplay Começa o balão aí da alegria, atirando todo mundo, isso E aí vão meter bala nesses caras É, artilharia, né, véio? Ainda mais com foguete, se pegar machuca pra caramba, se não pegar, com paciência Eu vou deixar você aqui na frente Eu podia fazer a forma de dragão pela zoeira Apesar de que, ó, magias que ela tem, deixa eu ver, sangue da terra, repõe vida Ela pode tirar velocidade, 45% de velocidade a menos pelos caras, o que é bem legal Eu deveria esconder vocês, né, pra pegar os arqueiros, vai lá pro mato Enfim, vocês arqueiros, venham aqui pro canto E vocês também venham aqui pro canto, certo? Eles estão indo atrás dos meus cavaleiros Ok, eu vou ter que esconder eles mais pra trás Os cenários, pessoal, tá vendo aqui, né, que tem mais relevo e tal Tem muito cenário que tá muito, muito, muito mais interessante de jogar Além de bonito, né, vocês podem ver Estão mais interessantes de jogar, porque no Warhammer 1, 2, 3 e tal Os cenários eram muito simples, eram praticamente grandes planícies E agora não, outra coisa Mudar de lendária As unidades ainda tem bônus Sim, ainda tem uns bônus que zoam bastante o balanço do jogo Mas, mas, eles foram extremamente reduzidos, certo? E agora, talvez, né, unidades corpo a corpo Eu talvez não, não, tenho quase certeza que as unidades corpo a corpo agora são muito melhores do que elas estavam, certo? Vamos tentar salvar esses carinhos aqui, que tão dando tirinhos Olha os caras ali com o escudo esperando a charge, que da hora Agora pegou de novo a crossbow, mete bala E eles abaixam pra atirar, pra carregar, muito bom, né? Certo Bom, esses caras estão fugindo, vamos ver se a gente consegue pegar Os outros ali também tão levando E vamos que vamos Você pode curar aqui a minha artilharia que levou um pouco de dano E é isso Eles tem um pouco de linha de fogo aqui, né? Então pode atirar Eles vão fugir, beleza Ali também tão fugindo Ah, os cavaleiros pularam nos lanceiros, o que foi uma péssima ideia Porque eles voltaram ao combate na hora que ela tá aqui, da hora vida Mostrar aqui um pouco do... falando em combate Espera aí, vocês Quero mostrar as animações, manda lá Então, ó Foge não Vou te dar slow, hein Certo Bom, tá vindo aqui os negócios Né? Animações ali com raios Que ela atira e tal Muito da hora Vai soltando os raiozinhos Obviamente, né? O Lorde dele tá Tá ali, né? Panguando, levando pancadas Tudo certo Deixa eu ver o resto Vocês aqui tão finalizando aqueles Tem esses caras aqui que a gente pode também virar e finalizar E é isso Basicamente termina aí com todo mundo Certo? Então, pequeno combate Só cuidado com você, que você dá um friendly fire da hora também Certo? Que você, se puder Tira aí Esperto Ah, tinha essa habilidade, né? Dos guerreiros ancestrais Eu não cheguei a invocar Só que é porque eu e em Yang estão completos Então Simplesmente você invoca aqui uns caras fodões Que você poderia usar, né? Para Basicamente, né? Unidades descartáveis, então Carinhas aqui chocantes Enfim Deixa eles passarem E... Eu acho que é exclusivo dos besteiros dragões celestiais Eles são Projetos perfurantes Blindados escudados Eu acho que eles também são lutadores, né? Munição, defesa 32 Ataque Mais ou menos Uma armadura incrível Estilo anão Beleza Ok Finaliza aí Outra coisa que eles fizeram também Antigamente você podia farmar Uma experiência infinita Por exemplo, atacando várias e várias vezes Na seguida e saqueando Um vilarejo E você ganhava a experiência do seu herói Por batalha Então Não interessa quantos inimigos são Batalha é batalha Então você faz uma, duas, três, quatro, cinco batalhas E às vezes você conseguia opar Às vezes para o nível máximo Em uns 10 turnos Só atacando e saqueando E saqueando E saqueando sem parar Certo? Agora eles retiraram isso também Agora A experiência que você ganha do seu herói É baseada também no tamanho da batalha Então se você ataca uma vila Que você já saqueou E não tem defesa nenhuma Tem tipo meia dúzia de carinha Você não vai ganhar quase nada de experiência Então não adianta mais você tentar Fazer esse tipo de coisa Para upar o seu herói Eles prestaram bastante atenção Em várias mecânicas do jogo aí também Certo? Bom, espada disputa Vitória incontestável Nós vamos pegar um pouco de stonks Ou um pouco de liderança Por vários turnos Eu acho que a liderança não é ruim Mas Eu acho que não preciso de tanta reposição Só perdi uns cavalinhos ali Tentando mostrar um negócio para vocês Vemos aqui mais uns negócios Um astromante Parabéns para nós Chega aí astromante Eu sei Missão emitida Vamos lá Envia o herói Eu sei, eu sei Pode vir para cá E agora vamos recrutar algumas unidades Entra aí no exército astromante E vamos fazer Eu quero fazer esses aqui Para mostrar para vocês Saravá de ferro Então as armas de fogo Como que elas estão agindo Estão diferentes do que vocês estão acostumados Está mais parecido aí com os Total War mais históricos Pesquisa também Então eu vou fazer essa aqui Mais um de Yang É, o problema das pesquisas Que elas aumentam o Yin ou Yang também Então tem que ficar de olho nesse negócio Mas enfim Faz esse bagulho E vamos fazer também uma caravana Pessoal Para fazer dinheiro E pegar alguns bônus interessantes Então aqui ó Caravana De Yin Xiaohu Esse cara aqui que a gente tem E aí Nós vamos criar Uma caravana Uma rota Tipo o Silk Road da vida Para algum lugar Eu coloco o dinheiro dentro da caravana De bens Para comercializar E agora eu vou levar Esses bens aí para algum lugar Tem alguns Que valem mais Do que outros Então por exemplo Eu quero mandar lá Para os contos vampiros Está vendo o desenho deles lá Silvânia Mandar uma caravana lá Para o castelo Drakenhof E ela literalmente Vai ter que andar até ali Certo? Então No caso a gente está no limite E vamos enviar Agora Formou um exército de caravana E ele automaticamente Vai se movendo até lá E ele pode ser atacado Pelas facções Que são as inimigas também E se tiver uma facção Que tem um enorme exército No caminho Já era Você perdeu a sua caravana Vai ter que mandar outra Às vezes você perde o herói O herói da caravana também Tem os equipamentos Que ele pode usar Ele também tem habilidades Por exemplo Ele pode levar mais ouro Ele pode carregar mais Receber mais pelo ouro Que ele leva também Tem habilidades de combate Enfim Tem muita coisa interessante E também tem os eventos Que podem aumentar O tamanho dos exércitos deles Que ele pode levar Então Bem interessante O sistema de caravana Que nós temos E isso aqui é o único Dessa facção aqui também Viu pessoal? Eu acho que é isso Vamos então Dar um end turn E vamos preparar aí Para fazer a tomada Daquele pequeno vilarejo também Eu acho que vai mostrar um pouco Da nova gameplay de cerco Não vai ser cerco de cidade Vai ser cerco de vilarejo Certo? Recrutando umas unidades Vamos pegar as minas Tem alguma coisa aqui Para fazer? Não Então bora Eu estou com mais Do que Yang Por causa desse herói Filho da mãe O herói Me dá quanto? Me deu um din Maldito Tá Tá Terminando uma construção De Yang A gente consegue tirar Nessa despenalidade É um maldito mesmo Mas beleza Vamos lá então Vitória pírica Não Vamos fazer o combate Vamos lá mostrar um pouco Da gameplay E vocês vão ver aí Que é um sistema Falaram que é um tower defense Mas não é exatamente Um tower defense Você tem um sistema De recursos Que você tem que gastar Para fortificar Certas posições E você pode usar Para fazer muros E fechar os caminhos Ou literalmente Construir algumas torres Que podem ser inclusive Destruídas Pelo jogador Você domina também As regiões do mapa Vocês estão vendo aqui Que geram recursos E aí o jogador defensor Perde acesso A criação Dessas coisas E também destrói Todas as fortificações Da localização E também tem o centro Da cidade Você toma ali Você destrói a moral deles E eles vão querer fugir Então Mecânicas interessantes E bem diferentes Do que a gente está habituado Então assim Se você colocar todo mundo Num canto Para fazer uma invasão Talvez não valha a pena Porque aí o inimigo Vai colocar todas as defesas Naquele canto E vai ficar Uma resistência Muito mais forte Para você ter que lidar Então Complicadinho Complicadinho Vamos iniciar o posicionamento Está vendo Uma pequena entrada Que nós temos aqui Aqui nós temos também Uma pequena entrada Aqueles murinhos lá Eles podem colocar defesas E atiradores e tal Também tem mais uma entrada ali E temos mais uma entrada aqui Essa aqui está bem aberta Para levar bastante tiro na cara Aquela ali está meio zoada Bom Eu vou colocar minhas unidades aqui Esse canto parece o mais fácil de entrar Mas ao mesmo tempo Ele é também o mais distante Das outras entradas Para dividir os poderes dos inimigos Cara São só esses Quatro São só quatro cantos Que a gente poderia fazer Na invasão Fazer por dois aqui Vamos ver se a gente consegue Dividir um pouco Os recursos dele Então eu vou botar você Liderando aqui E eu vou colocar Um, dois Um E dois Certo? Então vocês vão ser O grupo dois E botar artilharia aqui Metendo bala Só isso Certo? Só isso Mete bala nos caras Do outro lado Vai ficar então Grupo um E tira o cavalo dali O cavalo incide Para variar Totalmente inútil E a gente precisa de gente Para dar bônus de Yin E bônus de Yang Beleza? Iniciar aqui o combate Como nós estamos Os inimigos estão lá em cima Lembrando, pessoal Interessante O alcance das armas de fogo Também está bem menor Do que dos arqueiros, por exemplo Então Leve isso em consideração Tem Tropas rebeldes Com bônus de Yang Olha lá Está vendo A porcaria ali em cima É da hora Que nem a vida Tem ninguém aqui no dois? Eu acho que tem ninguém aqui no dois Vamos lá, então Manda a heroína lá na frente Torrezinha vai me infernizar Manda você Você fica na frente Você fica atrás Você fica do lado Você fica do outro Para dar o bônus de Yang E você Sim Cara, se não tiver ninguém ali Eu estou invadindo Será que eles botaram tudo em cima Daquela formação? Vamos que vamos Cavalos Venham aqui tentar dominar Aqui por trás Certo Fazer invasão Tá levando um choquito aqui Tá muito puto Certo Flash voando na cabeça deles Eles estão tentando defender Certo Polar Eu podia virar o bichão Mas o bichão é mais fácil De levar tiro É simplesmente apertar um botão Pessoal Mas Eu acho que eu morro mais rápido Daquela forma Vamos tentar impedir os besteiros Aqui de atirarem Certo É Já estão perdendo aqui Meus atiradores Tá vendo? Olha a diferença do alcance É muito grande É muito, muito grande mesmo Certo Você está sem bônus Tem que ficar mais perto ainda Caraca, velho Vai lá, vai lá, vai lá Consegue curar eles, talvez? Vai vindo atrás E ó Não tem Pisão pra atirar ali, infelizmente Então Não tem esse problema Tá, parou de atirar Será que vai conseguir? Não, não consegue Tá vendo? Então chega De atirar em parábola Como antigamente fazíamos Certo Você chega bem pertinho Vamos ver se vai Se é possível atirar Talvez A outra está lá Doidona Só enchendo o saco Vai Tá vendo? Tiro indo retinho É Agora O tiro vai Reto de verdade Pessoal Como uma arma de fogo Não faz aquela parábola mais Tá vendo? Retinho Então bem diferente Você aqui também vai se curando E distraindo os inimigos Você deveria estar mais um pouco na frente Verdade Não tô olhando outro grupo Da hora da vida Tá, dá pra vir aqui por trás Tem a capital deles Dá pra tentar tomar na real Vamos lá Os atiradores Meus atiradores Se lascaram A gente vai Vai lá auxiliar No corpo a corpo mesmo Certo Eles realmente estão focando Os atiradores Eles não querem levar tiro E atirem ali no meio Da muvuca Ela tá atancando Vai curando aí Não adianta curar Os atiradores Porque eles literalmente Já morreram E aqui tá Tudo certo Preciso de algum Alguém de inho Aqui pra me auxiliar Vem cá Reposicionando Para o Emperor Sem hesitação Segura eles E mete bala Infelizmente teve um pouco De distância Ideal era ficar um pouco Mais perto Pra atirar mais rápido Certo Tenta atirar ali atrás É, mesmo Os atiradores lá Já fugiram Dragon Crossbows Restore Bala Vocês estão vindo Aqui por trás Dá um help Certo Não tem nenhum atirador Eu acho que deveria Colocar esses caras Aqui perto Só pra dar bônus E vocês É, não tem o que fazer Tente sair de perto mesmo Vai Vai Todo mundo Bônus Cura Curtem e curem-se Enquanto isso Artilharia nesses caras aí Aparentemente Conseguimos dar um pau Nesses caras Boa Graças ao bônus De Yang Certo Estamos mandando Nossas tropas principais Tomarem o centro da cidade Eles estão tentando construir Algumas murais Você viu ali Uma murais Não Uma torre ali Usando os recursos deles Inclusive tem uma torre aqui também Certo Posso pegar essa área Pra ele perder acesso E vamos lá Camponeses com lança Isso aqui é perigoso Pra cavalaria Fica aqui perto Só pra dar bônus De velocidade de tiro Como estamos aqui Estamos dando bônus Pros lutadores Isso é bom Então Então que vamos E aí você Tenta atirar ali atrás O que você está fazendo? Vai lá Por algum motivo Eles estão meio bugados Indo pra cima e pra baixo Não estou querendo Lutar de verdade Mas Eu acho que agora Já está na hora De fazer Vamos fazer o seguinte Vou dar o bônus aqui Pra combate E vamos virar o dragão Arqueiros voando ali Nos arqueiros Tocar por um ponto de vitória Inimigo Yes E agora o dragão Pula ali no meio Beleza Se livrou ali do inimigo Lá atrás Artilheiro Como é que ficou aqui? Ficou bom? Ficou, né? Deu bom Eles estão fechando aqui Tá vendo? Os cantos Tentando impedir O meu movimento Nós já capturamos ali O centro da cidade Isso é muito bom Estamos pra capturar Mais um aqui Muito bom também Dá pra tentar Não tem muito o que fazer, né? Dá pra tentar pegar ali em cima Eu acho que já acabou A resistência, né? Tem basicamente Só aqueles caras ali Vamos lá Certo? Você capturou um ponto Esse carinha aqui Que estava doidão aí Brilhando Aí, filho Buga não Causa e medo Nossa, que bugado Buguei ali na parede Bonito Pronto Deu medo nos caras E é isso Tem um inimigo querendo voltar? Tem Você vai quebrar lá A muralha Pegamos aqui Mais um canto Sim E agora tem esse negócio aqui Da hora da vida Ah, tem vocês aqui Deveriam pegar Ah, tem um herói ali Do inimigo, velho Parado ali Deixa eu só dar uns tiros nele Nem vi Porque eu passei reto Muito bom Rapaz, cadê o meu outro herói? Tá aqui O que ele tem de poder? Defesa e ataque Bom Enfim, a gente tinha pego uns caras aqui Eles acabaram É bem bagunçado, pessoal Bem bagunçado Tem que acostumar aí com o gameplay Mas tudo bem Outras cidades não tem tantas torres nessa aqui O pessoal esconde atrás da torre A gente não consegue ver muito bem Mas foi divertido Deu pra mostrar um pouco da gameplay Infelizmente, né Focaram bastante nos atiradores E por incrível que pareça, né Não foram só os atiradores Que causaram dano dessa vez Então a gente consegue ver um dano razoável Não Dessa vez não teve tanto dano razoável Mas enfim Normalmente a gente consegue ver um dano razoável aí Nas unidades corpo a corpo Que separou muito aí a muvuca E deu muita zona Mas enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Comentários aí embaixo Vou ficando por aqui Digam aí se vocês têm interesse Em uma talvez segunda campanha paralela Com algum deus do caos Que seria radicalmente diferente Das campanhas de K-T E qual o favorito deus aí que vocês têm E sei lá Qual o estilo de jogo Se vocês já viram os trailers e tal Vocês acharam Que seria mais interessante Beleza? Tô pegando aqui Vitória incontestável Pegou uma bandeirinha ali Um pouco de experiência Tá vendo? Isso aqui é a experiência que você ganha no combate Como foi um combate um pouco maior A gente ganhou uma experiência legal Vamos simplesmente ocupar essas terras Certo? Tirar os rebeldes daqui Purificar as minas Mais um monte de dinheirinho E agora Eu poderia descer Ou subir Eu provavelmente vou subir Porque a gente tem que fechar isso aqui Antes que os deuses do caos Entrem aqui E comecem a invadir E tacar o terror em tudo Beleza? Isso aqui não precisa de dois Pode destruir E vamos fazer as construções No próximo turno Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou